Olá, hoje vamos tirar uma dúvida para você, gestor, dono de empresa, principalmente para as pequenas e médias empresas que não entendem as siglas, as regras de saúde e segurança no Brasil. Já fizemos vários vídeos sobre o tema que vamos falar aqui hoje no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento correto, digite lá no YouTube, HealthWorkTV, se inscreva no nosso canal. O vídeo, então, é sobre quais empresas precisam do PGR e do PCMSO e a dúvida que você, pequeno empresário, médio empresário, tem ou gestor de empresa pequena e média. O PGR é fruto de uma nova legislação da norma regulamentadora de número 1, que tem como finalidade a prevenção de doenças e acidentes nos locais de trabalho. É determinado, então, que todas as empresas que contratem sob o regime da CLT, contratem pessoas, funcionários sob o regime da CLT, possuam o PGR, fruto, então, da norma regulamentadora de número 1, e o PCMSO, que é o programa mais dedicado à prevenção da saúde, né, prevenção de doenças e a promoção da saúde na sua organização, fruto da norma regulamentadora de número 7. Estes dois programas juntos têm a finalidade, então, da prevenção de doenças e acidentes na sua organização. A medicina do trabalho é um braço da saúde coletiva, né, que foi criada lá em 1700, por um médico italiano, Bernardino Ramazzini, e de lá pra cá, a finalidade da medicina do trabalho é prevencionista, então, é uma medicina que evita doenças, que evita acidentes na sua organização. PGR e PCMSO, juntos, têm essa finalidade. E o PGR mudou, ele vai incluir a presença, então, de riscos químicos, físicos, e biológicos, de acidentes e ergonômicos. Então, aí, passam a ter um outro nome. Em vez de riscos, vamos falar, então, de perigos. Perigos, risco físico, químico, biológico, de acidentes e ergonômicos. E aqui, o PCMSO, voltado, então, para os exames clínicos e complementares, para todas as funções das suas organizações. Você, gestor, então, precisa de uma empresa, de um médico do trabalho, para desenhar o PCMSO, para acompanhar, desenhar o PGR, criar juntos, então, no caso, o PGR é responsabilidade da empresa, mas, obviamente, deverá ser feito em quatro mãos, com o conhecimento do médico do trabalho e o conhecimento dos gestores, para criar, então, os programas, criar, dentro dos programas, contramedidas que possam melhorar, diminuir a exposição a agentes químicos, físicos, dentro da sua empresa, a diminuir a chance de acidentes, potencialmente fatais, e melhorar as questões ergonômicas da sua empresa. Você, gestor, então, precisará dos dois programas. É uma obrigação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe, e digite lá no YouTube, youtube.com, digite, HealthWorkTV, tudo junto, se inscreva lá no nosso canal. Muito obrigado. Tchau. Tchau.